VAMOS COMEÇAAR! Master... O GÊNIO... O GÊNIO... O GÊNIO... O GÊNIO... Alô, novinha, que veio toda a produzida aqui pro palito Atenção do fode, 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 fode... Alô, novinha, que veio toda a produzida aqui pro palito Atenção do fode, 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 fode... Música Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, manda, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, manda, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Vamo lá, pode chegar! Começou, bebê! Hoje o ZW vai acabar contigo Toma, fama, 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 fama Pode ir falando que ama a tropa do Pá, 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 Pá Pode ir falando que ama a tropa do Pá, 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 Pá Ela voltou de Pernabamba de tanta macetada que tô... Joga a mão pra cima a todo mundo que tá feliz, ei! Na parte de vocês! É a parte de vocês! Gênio Gênio Oh, PR, Master Master Gênio Master Gênio Master Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado O Alassimaster toca o bagulho doido O gênio chegou e o rock é doido O gênio chegou e o rock é doido 5, 4, 3, 2, 1 É só ensaio Lá vai ser GÊNIO Só quem tá feliz Joga a bolsinha Joga, joga, joga a bolsinha Joga, joga E vem com o gênio a partir de agora Põe a bolsinha pra cima e grita Tátia Vocês Não, não, não Foi bacana, foi legal Mas acredito que dá pra ser melhor É o Luê É tudo É tudo É tudo É tudo É para puta É muita 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 puta Bota pra endoida E doida E doida E doida E doida E doida E doida Ô minha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu Vocês! Eu quero é tu Vocês! Joga lá pra cima, todo mundo que tá feliz Joga a mãozinha, joga, 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 joga Vai! Só o amor Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amam É só ensaio, bebê! E não sou mais de ninguém Eu vou revelar o segredo Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um outro amor Estou cansada de sofrer E vai, 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 vai Galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Tu quer? Galera da segunda, pô Eu também quero, bebê Joga a mãozinha! Vê! Oh, 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 oh Você me feriu Ai, 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 ai É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha, você é sensacional Puxa, puxa, puxa Vou falar agora, vê se não bate bia Pô, dois, me doido Puxa favela, o primeiro mandamento É não caguetar, cagueti da favela Não pode morar Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu mal Me esqueci que eu tinha uma ex Me enche, me enche E se for da porra toda, eu vou tacar E se for da porra toda, eu vou tacar E se for da porra toda, eu vou tacar O Master Plus, cabelo dela Vai piti, põe raivado Vai piti, põe raivado Vai se aproximado Ai, 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 ai O meu roupa tá chapada Ai, 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 ai O Wallace Master L é bravo Ai, 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 ai O gênio é desviado Ai, ai, ai Tem que ser hoje, meu velho Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde E se tudo, tudo bem Corre o tito, hein 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 Sabe pra quem? 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 Vem vocês cantando essa Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Atalaia é o caralho Eu vou com o Master pra Australia Eu vou com o Master pra Australia Eu vou com o Master pra Australia Atalaia é o caralho Hoje eu vou dali a chavada Vou dali a chavada Vou dali a chavada Vou dali, vou dali, vou dali a chavada Hoje eu vou Eu passar, tinha que me esperar Taca a chave nela Taca a chave nela Taca a chave nela Joga a mãozinha Joga, joga, joga E vem com o gênio endoidão Põe a mãozinha pra cima e grita Tá louca de fala Tremendo, tremendo É gabizão É gabizão É gabizão É gabizão É papepa É papepa É papepa É insurema Vai vai Tamo gravando tudo Vai vai Põe saldo Sarra, 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 sarra Pusca a belutela Pusca a belutela Pusca a belutela Agora o Spitbull de plantão Taca a chavada Cadê então? Vem da jerequinha O Spitbull de raça vem Vem da jerequinha O Spitbull de raça vem Vem da jerequinha O Spitbull de raça é pirocada Pirocada no jerequinha Me aqui, bichinho, dinheiro também tá aqui Tô giro louco Quero muito por ter vindo pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só visto fazer meu troco Me desviando de papo torto Sempre tem mais um duro coro Na torcida pra me ver no poço Com a Lasse Master é pouca ideia Atrás da Laplata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um coche poçante O Alasse Master pega ela e bota pra mamar Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for fiz Com a tropa é sem massagem, nós de pedra De pistola na cintura e camisa de time O Alasse Master pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar O gênio é doido, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Mega chave, mega chave, mega chave Mega chave, mega chave Mega chave não é difícil Mega chave não é difícil O DJ Kawai tá ligado? Só porque eu sou menor Eu não entro no Carícia Mano lá no nichinho Faz a bola Jogue a mãozinha O novo, o meio coca de um Thiago também A Londenha do Mercado Presença VIP aqui com o Gênesis Fala-se mais, teu clima é assim Ligou o paredão, começou por dunce Taradas do bairro, jogando em mim Taradas do bairro, jogando em mim Acelera! Agora, Dani, Dani! Acelera aí, acelera aí, acelera aí! É o barulho da 160 cantando até de manhã Toma, toma na batida, toma, toma na batida Quem sabe canta essa daqui É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim É saudade? É saudade, é! Sem querer Sem querer o Master puxa o S, qual é a parada? Você tem namorado, moça É coca da boa, não é? O Júnior, mil graus Tá aqui com a gente Soledade Tá todo mundo aqui com a gente Pega! O Júnior, solinho Olha o espitinho de planta Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit, pega Pega, pit, pega Bora, pit, pega Pega, pega Pega, pega Me doido! On a fight I'm a fight I'm a fight And catch with the devil Ela capricha na sentada Na sentada, ela capricha Taca, 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 taca Sula, 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 mão Bagulho de Pagulho de Pagulho de Bagulho de Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto Solitária na floresta Solitária na floresta de concreto Solitária na flores Solitária na floresta de concreto Solitária na floresta 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 Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me ignorando Mas teu cara do momento Todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando DJ, DJ, qual assim mais bem? E o gênero chega pra tocar assim O gênero O gênero O gênero Ou uma sacolinha de supermercado Com gol de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando feitamente um as três lindos Tô cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri DJ Ivan Macedon Não mudarei o que Por que Vão dançar E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo Ednilson O da Soledade também tô aqui com a gente Mas com muito carinho aqui do gênero Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mas tive que apagar Fala amor Fala mais Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando DJ Wallace Baxter Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer O Rodrigo também tá aqui presente com a gente Na vaquejada eu chorei Tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorou bebê Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E o Edenilson também Tá aqui com a gente do Júnior E a galera da soledade Na madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Vai, Márcia Oh, Xene Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga pra mim tanto faz Um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Toca, master! Faz um reflexo Eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira Vamos lá, Ana! A Kaila, o Léo, o Rodrigo também Leandro de Barceiro, o Marcelo Alô, Pepeia! Alô, Bezegui! O Marcelo, o Bacai, também, alô, tá aí! Eu tô sendo solteiro forçado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Vamos, Sureba! E o Gino toca! Ao vivaço! Mas eu segui em mente Me dá um minuto Vai, Master! A sua atenção Eu sei que eu consigo mudar a sua decisão Master! Você tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Eu não posso esquecer de jeito nenhum Da minha equipe 100% solteiros Que estão por aqui derramando muito choco Obrigado mesmo de coração Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Toca mais tempo! Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor DJ Gino! Eu fiquei feliz só Cadê esse caceteiro aí? Foi dormir? Foi? Eu só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você Esse cara é parceiro Vou levar ele lá Falta eu New age Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Seu vinte e três, vinte e quatro Tem um filho Da água bom O New age completinho Showbiz DJ Ellison Ellison Júnior E o gênio DJ Wallace Sebastian Parece que você não sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Você não percebeu Vanda atrás Suas mensagens são mais frias que pegar de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim E hoje o domingo tem um cheio de balaço e master DJ Ellison Vem Luiz Domingues do Maranhão Alô Blaster Partiu Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Vem pro meu manajou Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira E aí, equipe sem dinheiro, bicho Salma a loucura aqui do Nathinesque Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Já, já, esqueita de novo Oi Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava O que tu foi? Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu, balde Obrigado, Sureba Obrigado Virandão Família Jota Sol Trazinha do Gênio Ela se baixa aqui Pra você Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na briga Chama, filha Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça DJ, moça e master DJ, moça e master DJ, moça e master Pra tocar o palicano no seu coração Ele vai tocando pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu jamais poderia esquecer o nome dele Me chamar, chamar Eu não vou O nosso grande parceiro Me chamar Ben Nielson Dois Júlios Eu não vou Soledade Você me chama de amor Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E aí? E não pediu sua opinião Vamos lá! De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia Quanta audácia Você tem De imaginar Eu vi sua voz Faria eu reconsiderar O que você Aí bate a soldade Na madruga e fala Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdeu Sinal você Me usou E me deixou Vai mais tempo Canta meu amor Fala se basta E pensa em mim Tô aqui Lohan Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os blocos Você me lembra Minha grande amiga Com o seu amor Sem blaster Eu quero ir Quero ir Minha grande amiga Não me deixe aqui Sem o seu amor Malandro Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Meu morrinho Da Milton também Então fica Saque igual a gente Da produção Então fica Hoje nem é sexta-feira Nem quero saber Quero aventura Já trabalhei Tô cansada Nessa vida louca Ninguém me segura Se quiser pegar Pega o mesmo Sem essa de rola Receio Se eu quiser pegar Pega o mesmo Sem essa de rola Receio E se meu ex me chamar Eu bloqueio E se ele me ligar Eu rejeito Solteira eu me vejo Sem chifre eu me levanto Assim eu vou vivendo A minha vida em todo canto Solteira eu me vejo Meu amigo O André Salvador Sim eu vou viver Ele dá pra gente Alô André Ei coleguinha Sem solteira É ter qualidade de vida Coleguinha Sem solteira É ter qualidade de vida Ex, é ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Ex, é ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Do que adianta Eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços teu E eu chorando Travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Vem daí Te dedica Canta pro pastor Quando fizer amor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Você gosta e pensa em mim Talvez pensa em mim Vai meu amor Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Oi, Dilson, chupi, deu também Pensa em mim Vamos lá Lohan Araújo A voz da emoção Toca a marcha Sou um homem inocente Por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher Me abandonou E no meu quarto Comecei a sofrer Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar Como a primeira vez Amor Adente Para pro fogo Nessa mulher Vou dar um banho De língua quente E aí meu bem Meu bem Obrigado Como é que é você E aí meu parceiro Bem também Tá todo mundo aqui Me beija amor Quero ser de outra vez Bochinho Como da primeira vez É hoje bicho Vá do suré Vá falar E o gênio Vai tocando pra vocês Jota sua E aí Fernando Vem o DJ Tiki Você é meu solo Você me seduz Você me aquece De baixo do teu lençol O Jota sua Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo no mundo Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez escupir A imagem do prazer Canta pro Master Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um sonho Acordei Hoje sou um só Com os meus sonhos De amor Me dei de sonho Com você Puxa, 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 puxa Chegou Chegou Eu quero ir contigo Eu quero ir contigo Amor Pro Superdinâmico Eu magnífico Digital do Pará Toca aí DJ Netinho Só no caqueado Com o DJ Tiaguinho E o DJ Iago É o Magnífico Superdinâmico Essa é a nova onda Essa é a nova onda Que vai te conquistar É o magnífico Digital do Pará A morena vai dançando A loirinha requebrando Vem pro caqueado Do Superdinâmico A Caíla, o Léo, o Rodrigo também Superdinâmico É o Magnífico Obrigado Marcelo Você Magnífico A Teteia Magnífico Mesac Perdinâmico É o Magnífico Marcelo E o Macaí A Lota aí DJ Que me sei dinheiro Mais pálvora Bailemos todos Na cumbia Que do sabor Já não tem igual Obrigado Obrigado 100% São prazer Com a gente Valeu La neta chavo Segunda chida De hecho Que bien está Ahí bailemos Está bien chida Al ritmo Segunda baja En la neta E esto va de fijado Para todas las colonias De la capital de México Vale mi bebé Dígame cuál es más Tomarse de vestido La colonia boleto El dueño de los gallos La colonia guerrero La valle Por la chacúa La cantadilla La agricultura Cachillado 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 Segura as pontas aí, Surema! E hoje tem Luiz Tumigso do Maranhão, Jajau Rock Doido! Vem aqui o barico, vem aqui o barico, vem aqui o barico! E hoje tem Luiz Tumigso do Maranhão, Jajau Rock Doido! Anjeli, che muna ha, saluti lao, kawe bokeu Lina te te pula wa me tu mamu, ge wa tuwe, uki li ma kone na ke Ma ogni wa tuwe, uki li bebe su mawe, ramuri me wussan lani na wawe Anjeli, nabe, yalanda mambo di nani, mudutu me Anjeli, che muna ha, saluti lao, kawe bokeu Baixa a salzinha Anjeli, che muna ha, saluti lao, kawe bokeu Lina te te pula wa me tu mamu, ge wa tuwe, uki li ma kone na wawe Lina te te pula wa me tuwe, uki li ma kone na wawe Anjeli, nabe, yalanda mambo di nani, mudutu me Muna ha, saluti lao, kawe bokeu DJ, Oola se baste BJ, Oola se baste Komite, 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 Komite.